Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui na Solusione Contábil. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês das principais informações, vou fazer um resumão das principais informações. Tem muitas novidades, tem muitas coisas interessantes aí pra falar pra vocês. Todo mundo quer pagar menos impostos e crescer na vida. Eu ajudo você nesses dois pontos lá no meu canal. Eu já vou te pedir, dá um like nesse vídeo pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilha nas suas redes sociais também pra essa informação chegar a mais pessoas. Isso você vai ajudar a gente, o nosso canal a crescer e vai ajudar também a informação chegar pra quem precisa, tá bom? Bom, eu tô aqui com todas as informações, eu fiz um resumo, né? Peguei um resumo aqui pra poder conversar com vocês, até pra eu não esquecer de nada e a gente ficar... ficar claro, né, que a informação que você precisa vai ter nesse vídeo também até o final. Lembrando que no final desse vídeo eu vou falar de três coisas que eu acho extremamente importantes, que a Receita tá fazendo aí meio por trás dos bastidores, que muita gente não sabe, mas se você acompanha esse vídeo até o final também você vai saber, porque eu vou abrir o jogo pra você aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, quem tá obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Eu fiz uma listinha aqui das principais obrigações, eu vou falar pra vocês. Bom, quem teve acima de 28.559,70 centavos de rendimentos tributáveis é obrigado a fazer a declaração. Também atividade rural que obteve receita bruta no valor superior a 142.798,50 centavos também é obrigado a fazer a declaração. As pessoas também que tiveram rendimentos tributáveis, isentos, né, ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil reais, também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Vocês que obtiveram em qualquer mês ganho de capital com alienação de bens ou direitos, né, sujeita à incidência de imposto de renda, ou realizou operações nas bolsas de valores, de mercadorias de futuros e assemelhadas, ou se você também pretende compensar prejuízo que você teve na atividade rural nos anos calendários anteriores, agora, né, no ano calendário de 2017, que é o que a gente tá falando, né, que vai ser entregue agora em 2018, você também é obrigado. Pra quem também teve bens, né, até dia 31 de 2017, teve bens superiores a 300, bens ou direitos superiores a 300 mil reais, também fica obrigado a fazer a entrega da declaração também do imposto de renda. Ou você que é residente hoje no Brasil, residente até 2017, né, que teve pelo menos um mês de residência no Brasil e ficou até 31 do 12 de 2017, aqui também no Brasil como residente, você também ficou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. As pessoas também que optaram pela isenção do imposto de renda, no ganho de capital, lá na venda e alienação dos seus imóveis, né, e aqueles 180 dias que você tem, você deve aplicar na compra de outro imóvel, parte desse valor ou valor total, você também fica obrigado agora em 2018, referente a 2017. Bom, as formas de elaboração é o programa, tem aplicativo também que você pode fazer no seu próprio celular, no smartphone, no seu tablet. E eu quero falar para vocês agora do desconto simplificado. A gente sabe que existe duas formas de fazer a declaração. O desconto simplificado, que o governo dá até 20% do valor tributável, ou você tem também a questão das deduções completas, onde você lança despesas com escola de filhos, com deduções com saúde, enfim, todas as informações que você precisa em relação aos seus dependentes, você é obrigado a colocar lá e o que for dedutivo vai deduzir a base de cálculo, e você vai reduzir o pagamento de imposto. Lembrando que o limite para essa isenção também, né, porque o governo não é bobo, ele deixou lá 16.754,34 centavos. 16.754,34 centavos é o limite máximo que o governo permite de dedução no desconto simplificado. E se você tem mais despesas que isso, provavelmente vai valer a pena você usar o desconto total. A gente tem o prazo da declaração que vai agora do dia 1º até o dia 30 de abril, você tem aí praticamente dois meses, se você for fazer aqui na Solução no Contábil, você de todo o Brasil que quer contratar o nosso serviço, vai ficar na descrição desse vídeo um link onde você pode contratar também a nossa assessoria para te ajudar. Mas eu quero falar muitas mais coisas aqui nesse vídeo para você, tem umas dicas essenciais para você lá na frente, já está terminando, mas eu quero contar três coisinhas aí importantes daqui a pouquinho para você ficar de olho o que a Receita Federal está fazendo aí por trás dos bastidores e você não cair nessa pegadinha, tá bom? Mas vamos continuar aqui, então, você que entregar fora do prazo a declaração de imposto de renda, você tem uma multa de 1% ao mês, calendário ou fração de atraso lançada no ofício calculada sobre o imposto de renda devido com um valor de R$165,74. Então, se você quer entregar a sua declaração em atraso, você tem no mínimo aí uma multa de R$165,74, que ela pode chegar no máximo a 20% do valor tributado devido, tá bom? Fica atento a isso. Ah, uma dica extremamente importante. Se você fizer a sua declaração com desconto simplificado ou se você fizer a sua declaração com as deduções legais, você tem até 30 do 4 apenas para mudar esse regime. Após o final do imposto de renda, você já não consegue mudar mais essas deduções porque aí eles começam a fazer todos os cruzamentos na declaração de imposto de renda. Então, se você quer mudar, você tem do dia 1º que você vai entregar a sua declaração até 30 do 4 para que você possa fazer a mudança de usar o desconto simplificado ou as deduções legais. Outra coisa importante, se você tem dependente, quer lançar seu dependente, o limite hoje mínimo obrigado para colocar o CPF do teu dependente são 8 anos. Ano passado eram 12 anos, agora 8 anos e provavelmente no próximo ano a gente vai ter aí zero. Se você quer colocar um dependente, você vai ser obrigado automaticamente a colocar a informação do CPF dele na sua declaração também de imposto de renda. Agora, as pessoas perguntam muito. A gente está falando de quem é obrigado a declarar, já falando sobre algumas coisas extremamente importantes. Agora, o que você não é obrigado a colocar na sua declaração de imposto de renda? Eu vou falar para você aqui agora. Se você tem saldos em contas corrente e demais aplicações financeiras cujo valor não exceda a R$ 140, você não é obrigado a fazer a declaração. Bem-móveis e direitos cujo valor unitário de aquisição seja inferior também a R$ 5.000, você não é obrigado, exceto veículos, automotores, embarcações e aeronaves. Conjunto de ações e cotas de uma mesma empresa, negociado ou não na Bolsa, para você que é empresário ou tem ações de empresas, bem como o ouro, o ativo financeiro, cujo valor, o valor de contribuição ou de aquisição seja inferior a R$ 1.000. Então, R$ 1.000, se você tem essa questão de participação societária ou bens e ações, mesmo que seja negociado em Bolsa, e o valor seja menor do que R$ 1.000, você não é obrigado a declarar. Também, se você tem dívidas e ônus cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000, você também não é obrigado a declarar. Na declaração, se der imposto a pagar na sua declaração de imposto de renda, o valor mínimo da parcela que você pode fazer em 8 vezes são R$ 50 e você pode parcelar em até 8 vezes. Lembrando que você tem a correção da Selic, acumulada mês a mês nos seus parcelamentos, mais 1% de juros no mês do pagamento. Então, fique atento que pode ser que não seja tão vantajoso acumular isso daí, mas lógico, agora que a taxa de juros caiu, pode ser que seja vantajoso você parcelar, mas precisa fazer uma avaliação. Ou se você não tem dinheiro, vai ter que parcelar. E como ficam as deduções? A gente tem valores de deduções. Eu vou falar para você o que você pode, o valor base que a Receita Federal permitiu que você fizesse de dedução. Para dependentes, você está limitada a R$ 2.275,08 por dependente. E se ele tiver despesa com educação, o limite individual para essa despesa que você pode lançar é R$ 3.561,50. Lembrando que também você pode colocar as parcelas em débito automático. A Receita Federal está esperando R$ 28,8 milhões de declarações esse ano e tenho certeza que vai ser o ano que vai ter mais cruzamentos da Receita Federal. E antes de terminar esse vídeo, eu te prometi que eu ia te contar três coisas importantes e eu vou contar para você agora. Vamos lá. Primeira coisa, a Receita Federal está cruzando o carne e leão. Então se você recebeu de pessoa física, você é um autônomo, recebeu de pessoa física e quer declarar esse imposto, o correto seria você ter pago esse imposto mensalmente no ano de 2017. Se você lançar tudo o que você recebeu agora e pagar o imposto agora, você também corre o risco da Receita Federal cruzar e cobrar multas e juros de você lá na frente daqui a dois, três, quatro anos, porque você não pagou, não recolheu o imposto quando você deveria. Lembrando que o autônomo deve recolher esse imposto mês a mês. No mês de janeiro você pagaria no último dia, último de fevereiro. Bom, a outra ponta é o INSS. Todos os autônomos hoje que prestam serviço, eles são obrigados a recolher 20% para efeitos de contribuição previdenciária. Não é uma opção e sim uma obrigatoriedade com a lei. Então, se você também lançar na sua declaração de imposto de renda que ganhou um dinheiro mas não fez essa contribuição, você está também correndo risco. O outro risco que as pessoas já conhecem, mas eu preciso falar com você aqui, é o cruzamento bancário. A Receita Federal desde 2015 tem aí o financeiro que ela cruza todas as informações bancárias e ela vai, no momento que ela quiser, usar essas informações e seu benefício. Se você quer declarar seu imposto de renda de todo o Brasil, se você quer declarar, nós vamos deixar o link aqui no final desse vídeo e na descrição do vídeo também vai ter o link que você vai acessar soluzionecontabo.com.br barra imposto de renda pessoa física e IRPF e você vai poder acessar e lá tem um formulário onde você vai preencher e falar a sua necessidade e os nossos contadores vão entrar em contato com você para fazer a sua declaração de imposto de renda. Lembrando, não deixa para a última hora porque o nosso objetivo é entregar o mais rápido possível até mesmo para poder fazer as análises necessárias para diminuir a sua vulnerabilidade e fazer você pagar o menor imposto possível. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possível que eu tenho certeza que você vai ajudar a minha missão que é ajudar as pessoas em todo o Brasil e você vai se sentir bem também com esse compartilhamento. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.